Coisas que você fizer com o seu corpo, com a parte periférica, vai afetar o seu cérebro, com certeza absoluta. Quando você tá assistindo televisão e você vê uma notícia de uma desgraça, isso afeta a tua fisiologia, isso afeta o teu cérebro. E isso vai ter reflexos. Cuidar do corpo também é cuidar do cérebro, porque o cérebro tá no corpo, cara. Até o que eu falo pra ele, eu falo assim, meu irmão Wesley, ele é chato, cara. Ele, tipo, ele dorme todo o mesmo horário. Exato. Ele almoça o mesmo horário. Não, essa hora eu estaria dormindo já, cara. Eu sei, ele, sei lá, ele já tá dormindo no mesmo horário. Tu é chato assim também? Eu não. Tu tem cara de chato, cara. Tenho? Mentira, eu tô brincando. Eu tô tentando me inspirar no Wesley pra emagrecer, comer direitinho. Ah, entendi. É isso aí, cara. Eu infecto todo mundo que tá em volta, tá todo mundo fodido na minha mão, cara. O que que tem de tão especial nisso que esse cara tá falando, cara? Cara, bem-estar, né? Você come melhor, dorme melhor, faz exercício físico, o teu dia funciona melhor, você presta mais atenção, você tá mais ligado. Você colhe os benefícios, cara. Eu entendo, eu entendo tudo isso daí. É que, pô, existe uma relação direta disso com, sei lá, funcionamento do cérebro? Porque assim, isso aí que a gente tá falando é, sei lá, se eu exercito o meu corpo, meu corpo fica, sei lá, melhor, né? E aí isso acaba fazendo tudo funcionar melhor, daí eu durmo melhor, tá ligado? Mas o cérebro nessa história, por que que ele é... É que é comum a gente separar cérebro e corpo, porque isso é uma cagada que um cara chamado René Descartes fez lá no passado. Caralho, ele me chamou de burro e retrógrado. Não, 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 não. Ele fez um, ele fazia uma, ele pregava uma ideia chamada de dualismo, onde a gente separava a mente do corpo, né? Sugerindo que a mente era como se fosse um estado metafísico, que não estava dentro do seu corpo e que o corpo era uma outra coisa. E acho que isso se perpetuou durante os anos e até hoje muita gente faz esse dualismo de mente e corpo, tipo, você tem o seu cérebro e seu corpo. Não, o cérebro tá dentro do corpo. Existe uma barreira que separa o cérebro da fisiologia periférica, chamada barreira hematoencefálica, e ela é muito criteriosa na seleção do que vai passar pro cérebro ou não. Então, se você tem uma toxina circulando no seu corpo, por exemplo, talvez essa barreira não permita que ela passe pro seu cérebro. Inclusive, isso é um empecilho muito grande pra fazer medicamentos que atuam no cérebro. Porque lá na indústria a galera vai estudar o medicamento e quando você testa, testa, muitos medicamentos não passam a barreira. Que interessante. Ela é tão segura que... O cara não sabia disso. É, e aí é um puta de um pepino, porque você vai ver os antidepressivos que a gente tem hoje e tal, são praticamente a fórmula geral deles é da década de 60, 70. Não se fez nada novo porque é difícil, cara, fazer passar o cérebro. Tem que funcionar, tem que passar o cérebro, não ser tóxico. É diferente de você fazer uma coisa pro seu intestino que você tome e já tá em contato com o intestino, né? Então, muitas pessoas separam cérebro e corpo quando, na verdade, eles embora tenham essa barreira que separe eles, ainda assim o cérebro tá dentro do corpo. Então, claro, coisas que você fizer com o seu corpo, com a parte periférica, vai afetar o seu cérebro, com certeza absoluta. Dentre elas, a sua alimentação, dentre elas, a quantidade de glicose que tem circulante no teu sangue, dentre elas, o nível inflamatório que tá o seu corpo e etc. Então, cuidar do corpo também é cuidar do cérebro, porque o cérebro tá no corpo, cara. E às vezes a gente fala, né, de sono, alimentação, atividade física, e às vezes a gente esquece que qualquer interação que você tem com o mundo também afeta o teu corpo, também afeta o teu cérebro. Quando você tá assistindo televisão e você vê uma notícia de uma desgraça, morreu um nenê com uma bala perdida, isso afeta a tua fisiologia, isso afeta o teu cérebro. E isso vai ter reflexos naquilo que a gente vai chamar da psicologia humana, teu comportamento, teu pensamento, tua emoção, a tua visão de propósito, de significado da vida, as experiências impactam pra caramba. É, bom, e também não é incomum ouvir que pessoas melhoram o seu estado psicológico por meio do exercício físico. O cara, ele melhora de uma, sei lá, de uma depressão, uma parada assim, o que é interessante, porque a depressão, e aqui vocês me ajudam, a depressão ela pode ser uma parada que a gente tá falando de química mesmo, não é? Vamos lá, um exercício físico me fazer me sentir bem, ajusta a química do cérebro, é isso que acontece mais ou menos? Assim, também, mas a parte, digamos assim, fisiológica do exercício físico vai ter um impacto dentro da sua emocionalidade, no seu humor, mas o exercício físico, ele gera outros efeitos que vão atuar de forma convergente pra melhora do seu humor. Por exemplo, você vai estar normalmente em contato com outras pessoas, então isso também, embora você não esteja fazendo apenas o exercício, você tá em contato com uma galera, isso também é sociabilizar, é você trocar ideia com pessoas e tal, isso também afeta o seu estado de humor. Você vai dormir melhor depois do exercício físico, seu sono tende a melhorar. Simplesmente você tá cansado, né? É, você cansa, né? Você gasta ali uma energia e isso gera um cansaço, pode ser que o seu sono seja melhor, que vai afetar o seu humor. Mas também tem, sim, uma... Outra coisa também, você tá fazendo exercício, o exercício físico, como você sabe, é um processo meio gamificado. Você aumenta o peso, faz mais, aí não sei o que, aí você perde peso. Isso aqui é gamificado ruim. É, mas é... E isso faz com que você aumente a sua auto-eficácia, você se sente mais capaz e isso afeta o seu humor também. E aí também tem um efeito do próprio exercício físico. Digamos que a gente bote você numa gaiola sozinho, fazer exercício físico com a mesma quantidade de peso. Aí quando você for dormir, a gente tenta anular o efeito do exercício no seu sono. Digamos que tem algum jeito de fazer isso. Você tá sozinho, não tem ninguém ao seu lado, você treina sozinho. Será que sobraria um efeito tão grande assim do exercício físico no humor? Entende o que eu quero dizer? Então é um compilado de coisas que faz com que você... Ou se você fizesse exercício, mas a gente tivesse calorias suficientes pra você não perder peso. Você não iria ver o resultado. Então é um compilado de coisas que o exercício faz, que somados, tudo junto, gera um efeito grande ali na sua emocionalidade e no seu humor. Dentre elas, alterações físicas, fisiológicas no seu cérebro. Agora quando você fala, Igor, da química... Quando você olha pra química do cérebro, você tá fazendo um recorte. Você tá escolhendo fazer uma análise. Então do mesmo jeito que a gente tava falando aqui, né, de ah, o exercício físico vai ter uma melhora na tua química cerebral. O sono vai ter uma melhora na tua química cerebral. Quando a gente fala em depressão e você tem uma piora nessa química cerebral, a gente pode dar um passo pra trás e falar assim, mas o que que piorou a tua química cerebral? Porque ela não... você não é um cérebro num vidrinho, concorda comigo? Você é um cara que tá interagindo com o mundo. Então, talvez o que afete a tua química cerebral sejam experiências ruins. Então, sei lá, você ficou três horas preso no trânsito. Você, sei lá, teu filho fez uma cagada na escola e você ficou chateado. Você tá tendo problemas no casamento, discussões. Então tudo isso vai afetando a tua química. Então chega uma hora que a gente tá na discussão de... O ovo e a galinha aqui, entende? O que que disparou a química? E aí são coisas que estão se retroalimentando. Porque você tem experiências ruins que afetam essa química. Essa química também é afetada por genética, por alimentação, por não sei o que. E essa tua química pode agora fazer com que você esteja mais irritadíssimo. Então o favor que alguém te pede, você já tá lá. E essas coisas vão se retroalimentando. E como é que funciona o efeito gatilho, cara? Tem na internet pra caralho... Eu vi isso aqui e me deu gatilho. Geralmente assim, é um troço que alguma coisa te fez lembrar de uma parada que dispara um sentimento e que você entra numa bad do caralho. Tá ligado? Essa parada... Essa triangulação, de certa forma, é capaz de, sei lá, reviver uma depressão? Assim, vale ressaltar que o gatilho ou o ponto ali que fez a virada no seu humor ou que botou você na bad e tal, como você mencionou, é a cereja do bolo. De um bolo de cereja. Sacou? É a última coisinha que fez o copo transbordar. Entendi. Mas aquilo ali tá dentro de um contexto. Às vezes você já vem irritadiço, você já vem estressado, você já vem dormindo mal, você já vem abusando de álcool, você já vem fazendo um monte de comportamentos que ainda não geraram uma manifestação comportamental ruim pra você, assim, disfuncional. E aí aconteceu uma última coisinha que fez... Puta, aí passou do limite da sua capacidade de regular a sua emoção e aquilo desandou num problemão. Normalmente a gente acha que aquilo ali foi o que causou. Só que, cara, é um puta de um problemão cabeludo complexo gigantesco. A gente... Esse talvez seja um... É que quando a gente fala a palavra gatilho, a própria palavra é uma metáfora, né? A gatilho é de um revólver, de uma bomba e tal. Mas é um termo amplamente usado, inclusive na psicologia se usa, né? O gatilho. Agora, esse jeito que o Wesley falou, a gente tá falando de um gatilho que seria a soma de várias coisas. Agora, eu poderia estar... Imagina uma pessoa que ela se tratou, não sei o que, fez o que tinha que fazer, pá, toma uns remédios, não sei o que. E ainda assim ela se depara com uma situação como essa. Então, pode acontecer. Imagina o seguinte, cara. Imagina que eu sentei nessa mesa aqui, ó, e eu vi essa garrafa aqui. Beleza? Eu vi essa garrafa aqui. E essa garrafa aqui, tô inventando, tá? Essa cor aqui é a mesma cor do uísque que o meu avô bebia, que quando eu morei com ele e com a minha avó, ele batia nela depois de beber isso e o uísque ficar bêbado. Então, eu vejo isso aqui, cara. Eu posso até tá bem cuidado. Eu posso até tá bem alimentado, tô dormindo bem, minha vida tá boa, não tô passando nenhum problema. Cara, isso me ativa uma memória. Né? Isso me ativa um mal-estar aqui. Putz, assim... E aí me dá um negócio. E esse negócio é o quê? Geralmente, isso dispara três coisas. Dispara pensamentos. Então, eu lembro da cena de quando eu era criança, meu avô batendo na minha avó e tal. Isso dispara emoções. Então, agora eu sinto tristeza, eu sinto raiva, um enjoo, né? Isso pode ser, inclusive, no corpo. E isso pode disparar comportamentos. Né? Então, sei lá, na hora que você virar de costas aí, eu enfio essa garrafa aqui embaixo. Ou, sei lá, tipo, nunca mais volto no flow. Porque, cara, olha pra aquela garrafa, cara, nossa, eu não consigo fazer mais nada. Entendeu? Ou me dá vontade de vomitar, cara. Fala, dá licença, vou correr no banheiro ali. Percebe? Então, quando a gente fala em terapia, em medicação, em tratamentos, isso pode ter uma eficácia, e geralmente tem, essa é a área que a gente estuda, de uma psicologia científica, pra produzir bons resultados clínicos. Mas isso não quer dizer que você apaga a memória. Isso não quer dizer que você elimina um trauma, uma dor intensa, assim. Uma pergunta pro Wesley. Sou bipolar e tem dias que parece que meu humor só me destrói. Me vêm algumas memórias meio traumáticas sobre o que aconteceu no passado e eu não consigo ser produtivo em nada. Como eu faço pra deixar o meu humor de lado e focar no que deve ser feito? Cara, é impossível deixar o humor de lado porque a forma com que você tá lendo a realidade passa pelo filtro do seu humor. Então, se o seu humor tá pra baixo, a sua interpretação vai ser enviesada pelo fato do seu humor tá pra baixo. Eu não diria que, assim, tem dias que o seu humor flutua pra baixo, pode até acontecer, mas talvez você esteja em dias muito estressantes. Eu tentaria, não tem como, enfim, fazer isso. Tinha que avaliar. Mas, em linhas gerais, se pudesse te dar um conselho, além de procurar ajuda profissional especializada, é você tomar cuidado com o seu estresse, cara. Porque em paciente bipolar, estresse, cara, é um potencializador muito forte de virada de humor, assim. É muito comum um paciente bipolar, sei lá. O cara falando pros outros não ter estresse em 2023. É. Mas não é não ter, né? Reduzir, manejar. Reduzir, controlar. Aí, cara, você tem que, pô, dorme um pouco, dorme bem, enciare uma prática de atividade física, evita contato com coisas desagradáveis, enfim. Enfim, você tem que fazer. Vou dar um exemplo, porque às vezes quando a gente fala minimiza o estresse, ah, não dá, não dá pra minimizar o estresse. Minha vida é estressante? Não. Cara, um exemplo hipotético. Se o cara assiste televisão, programa só de violência, os da Atena da vida, sabe? Ah, mataram o bebê com a bala perdida. Só bad trip. Só bad trip? Cara, esse é um negócio que é totalmente passível de remover da tua vida e que você já vai diminuir a tua carga de estresse. Ninguém tá falando pro cara, pede demissão, vai vender a tua arte na praia. Ninguém tá falando isso pra ele. Exato.